Olimpíadas Nacionais de Filosofia A nossa escola foi representada pelos alunos Tiago Cunha, do XI, e Gonçalo Ferreira, do XI C, que foram selecionados após a submissão de uma prova eliminatória. Os dois estão de parabéns pela dedicação e empenho, tendo Gonçalo Ferreira, aluno do XI C, terminado esta prova entre os 9 melhores a nível nacional. Parabéns, Gonçalo! Prémio das Alterações Climáticas, Média Lapse No âmbito do concurso Alterações Climáticas, foi atribuído um prémio à nossa escola, que consistiu na oferta de um workshop que decorreu no Jornal de Notícias. A notícia que se irá ler, assinada por Diana Seabra, foi publicada no endereço eletrónico do Clube Redo Média e explica-nos tudo o que depois se passou. Passamos a citar, os alunos da escola secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves vão vestir o papel de jornalistas no workshop Falando de Ciências, Alterações Climáticas, promovido pelo Media Lab do Jornal de Notícias, JN, no dia 13 de abril. O workshop foi atribuído pelo júri do concurso escolar, Alterações Climáticas, à Escola de Baladares, em Vila de Mala de Gaia, pela qualidade do dossiê mediático apresentado na candidatura. Cerca de 50 alunos da escola vão visitar a redação do JN e participar na atividade Faz o Teu Jornal. Na ordem de trabalhos, está também uma comunicação de António Groner Dias, consultor científico do Clima Arroba Edoméria e professor de Geosciências, Ambiente e Ordenamento do Territorio da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, dedicada ao tema Alterações Climáticas, ontem, hoje e amanhã, e a qual os alunos vão assistir e poder colocar questões. Os estudantes vão ainda criar um jornal temático sobre alterações climáticas para aplicarem os conhecimentos adquiridos durante a componente teórica da formação. Luís Ribeiro, diretor do Jornal Escolar Clube de Comunicação e docente na Escola Secundária, Dr. Joaquim Gouros Ferreira Alves, entende que o workshop falando de Ciências e Alterações Climáticas será uma excelente oportunidade de aprendizagem para os alunos. A expectativa é que os estudantes consigam melhorar a sua capacidade de análise crítica na informação ambiental e que, com os conhecimentos transmitidos sobre literacia mediática e inclusão digital, percebam a importância de serem cidadãos mais conscientes e ativos na sociedade em que vivem, acrescenta. A formação decorre das 14h30 às 18h, no Medialab, JTN, no Porto. O Jornal Impressões acompanhou o processo de candidatura a este concurso e foi dando notícia do desenrolar do processo ao longo do ano. Assim, o seu último número continuará a dar destaque a este acontecimento, no qual participou também o professor-coordenador Ricardo Coutada e a professora Madalena Costa, que desde o ano passado tem constituído com o professor Luís Ribeiro elemento de ligação com o projeto Edomédia, como levido pela Universidade do Porto. Olimpíadas de Química Mais Realizaram-se as Olimpíadas de Química Mais, décimo ano e décimo primeiro ano. Na prova da fase de escola, compareceram nove das duas equipas inscritas. Venceu a equipa do décimo primeiro C, Ana Carolina Lourenço Correia, Catarina Poças de Almeida e Gonçalo Dalquete Ferreira. Esta equipa ganceu também a semifinal, fase regional, que se realizou na FCUP a 5 de março. A nossa escola esteve, portanto, representada na final nacional, que se realizou na Universidade de Aveiro, no dia 7 de maio. Mais um tipo de orgulho para a nossa escola. O sol me inspira-nos. No sábado, dia 30 de abril, foi apresentado na Lisboa, no Science on Stage, evento de seleção nacional, um trabalho realizado por alunos das turmas D e G do oitavo ano e G do décimo ano, que participam num clube de ciência da escola, o GFA Consciência. O desafio lançado tem aprovado duas premissas. O trabalho desenvolvido tinha de ser transversal, abordando conteúdos multidisciplinares, nomeadamente na área da matemática e da física e, como o clube nasceu este ano, teria de homenagear o nosso patrão, o doutor Joaquim Gorno Ferreira Alves, que se destacou nos seus trabalhos relacionados com a helioterapia. Assim nasceu o Sol em Inspiramos, um trabalho feito por alunos, com alunos e para-alunos. O nosso trabalho foi selecionado para participar no Festival de Ciência do Science on Stage Europe, na Hungria, em 2017. Um festival de ciência com a participação de professores de 29 países da Europa e Canadá. Um trabalho que faz sentido porque a sala de aula deve estar virada para o mundo. A perspectiva do saber fazer motiva o saber. A aprendizagem é dinâmica e é transversal. Somos curiosos e a curiosidade tem de ser alimentada. Bebemos os quatro R's. Respeito, responsabilidade, resultados e reconhecimento. Se queres saber mais, visita-nos. Às quintas-feiras, das 15h15 às 17h, no Boxeel. Obrigada pela vossa atenção e esperamos que tenham gostado. Cá estaremos brevemente para mais uma emissão. Às minutas-feiras, das 15hці mesmo. Às quintas-feiras, do whenever vocês o co-cassionpable shooter CK-29. Às quintas-feira, que têm sido zoomadoopfiamente para mais, visita mayona o role.